Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Delona Busa, aqui comigo está a Gisele Dal Piaz. Nós vamos conversar com vocês sobre o que aconteceu e o que vai acontecer de importante aqui no parlamento catarinense. E o nosso primeiro assunto começou na Comissão de Finanças na semana passada, deve continuar essa semana e é referente a dois projetos de autoria do Governo do Estado, que começaram a tramitar aqui na casa e que breveem a destinação de recursos estaduais para obras federais. É isso, né, Gisele? É isso mesmo. Delona, boa tarde. Para você que nos acompanha pela TVA e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, são dois projetos do Governo do Estado que estimam o investimento de cerca de R$ 250 milhões, recursos estaduais em obras de infraestrutura que estão sendo conduzidas pelo Governo Federal. Então, na semana passada, esses dois projetos entraram na pauta da Comissão de Finanças. O relator é o deputado Marcos Vieira, do PSDB, presidente da comissão, e ele colocou o projeto em discussão. Já houve algumas divergências, alguns deputados manifestaram preocupação, entende a importância de serem investidos recursos na infraestrutura, recursos nas rodovias, mas demonstram preocupação com relação ao fato de estar sendo destinado recursos estaduais para obras federais. Alguns deputados defendem que sejam priorizadas as rodovias estaduais, então, já que se trata de recursos estaduais. Então, esse projeto foi colocado em discussão. O relator, o deputado Marcos Vieira, ele já apresentou algumas emendas para essa proposta, e dois parlamentares, o deputado Silvio Drevick, do PP, e o sargento Lima, do PL, pediram vistas a esse projeto. Vistas é quando o deputado perde mais tempo para analisar aquele projeto. Então, eles pegam o projeto em mãos, eles dão uma analisada com mais calma, e a previsão é de que eles devolvam esse voto vista, com a manifestação de cada um, nesta quarta-feira, agora, durante a reunião da Comissão de Finanças, marcada para a quarta-feira, com transmissão ao vivo pela TVL. Então, é provável que a gente tenha novidades nessa quarta-feira, né? E uma outra novidade veio junto com as redes sociais, né? Que é um projeto também aprovado na Comissão de Finanças, e que foi destaque nas redes sociais do Parlamento. Obrigada, Monique. Boa tarde, Deluana, Giciele, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Hoje, no nosso quadro Deputado na Rede, nós vamos destacar o deputado Sargento Lima, que é do PL, que é arroba dep Sargento Lima. Ele que é militar, deputado de primeiro mandato, ele tem uma forte atuação na área de segurança pública. E ele destacou um post no Instagram dele essa semana, falando sobre a atuação dele na Comissão de Finanças. É um requerimento dele, que foi aprovado de autoria dele, né? Para a criação de um grupo que irá elaborar o plano de carreira dos militares catarinenses. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, eu convido vocês para irem lá no Instagram dele e fazerem o que a gente gosta, né? Curtir, comentar, compartilhar, mandar para as pessoas que possam ter interesse sobre esse assunto e continuar acompanhando os nossos deputados aí nas redes sociais. Ok, obrigada, Monique. Além da Comissão de Finanças, a gente também teve vários projetos aprovados na semana passada aqui no plenário da Assembleia Legislativa. E um deles é o que cria o programa Maria da Penha Vai à Escola, né, Giciele? Exatamente. Esse projeto foi proposto pelo deputado Rodrigo Minotto e entre as especificações, entre o que o projeto determina é a realização de atividades de conscientização junto aos alunos da rede pública estadual, principalmente do ensino médio, para tratar sobre essa questão do combate à cultura da violência contra a mulher, para estimular os estudantes também a denunciar, para inserir mais essa discussão no ambiente escolar. A esse projeto foi apensado um outro de autoria da deputada Luciane Carminati e, além desse projeto, outra proposta aprovada relacionada ao combate à violência contra a mulher foi proposta pelo deputado Kennedy Nunes, do PSD, e trata da exibição de campanhas de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher em eventos realizados ou patrocinados pelo governo do Estado de Santa Catarina. Sempre teria que, então, ter essa exibição de campanhas de conscientização. Esses dois projetos foram aprovados em plenário na semana passada, então agora eles dependem da sanção do governador para, aí sim, valer efetivamente ser implementados aqui em Santa Catarina. Mas é um passo, mas um passo importante relacionado aos direitos das mulheres. E outro passo também foi dado na semana passada, quando a Assembleia Legislativa assinou um termo de cooperação técnica para a implantação de um observatório de violência contra a mulher. São várias entidades envolvidas que vão tentar buscar mais informações para ajudar no combate à violência. É isso, né, gente? Exatamente. A assinatura foi na quarta-feira passada, aqui na Assembleia Legislativa. Além do parlamento catarinense, integram essa corrente, esse termo de cooperação, o governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado da Segurança Pública, Desenvolvimento Social, Saúde e Educação, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública de Santa Catarina, a OAB em Santa Catarina, a Universidade Federal e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Então, todas essas instituições vão estar envolvidas, vão estar trabalhando de forma integrada na implementação desse observatório, que vai servir para o registro de todos os dados, informações relacionadas à violência contra a mulher e ao monitoramento desses casos, para que, a partir desses levantamentos, sejam efetivadas políticas públicas nessa área. Então, a Assembleia Legislativa está cedendo a estrutura. Esse observatório vai funcionar aqui, no prédio da Assembleia Legislativa, aqui no centro de Florianópolis, e ele vai servir, então, para esse monitoramento dos casos. Lembrando que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a primeira do país a implementar o Observatório da Violência contra a Mulher. Já existe em outros estados, mas não é sediado por um parlamento estadual. A assinatura desse termo de cooperação técnica foi realizada, então, na semana passada, em um evento, teve uma cerimônia que contou com a participação de várias pessoas. Acompanhe aí, Alson Horas. O termo de cooperação técnica que foi assinado, ele também traz as responsabilidades e as atribuições de cada entidade, de cada membro desse termo de cooperação. Nós temos a busca dos dados, que é uma informação fundamental, porque o observatório, ele trabalha com um dos objetivos, que é a padronização dos dados. Então, uma das primeiras tarefas é justamente de onde vêm os dados, de que forma eles serão apresentados, quais dados são importantes. E a partir dessa busca de dados e padronização, nós vamos constituindo o site que traz, então, o rosto, eu diria, do observatório. O que mais precisamos é realmente informações precisas, dados precisos, eficientes, exatos, para que se possa, com base neles, desenvolver políticas públicas, tomar ações, providências e que realmente venham de encontro a esse anseio de todas essas mulheres que estavam aqui, de todas as mulheres catarinenses, que é realmente o fim, a extinção da violência contra a mulher, contra as meninas catarinenses. A exemplo do Senado Federal, o parlamento catarinense, nas Assembleias Legislativas do Brasil, é protagonista, mas isso é fruto de um trabalho muito perseverante, de todas as mulheres que ocupam espaço aqui no parlamento, nossas deputadas estaduais. Um trabalho que vem de mais de um mandato e que conta, acima de tudo, com a sensibilidade dos poderes, Tribunal de Justiça, Governo do Estado de Santa Catarina, dos órgãos também, os quais a gente cita o Ministério Público, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Defensoria Pública de Santa Catarina. Então, são várias mãos que congregam dentro desse termo de cooperação e que fazem com que este ato retire do papel essa iniciativa e esta vontade passe a ser realidade aqui em Santa Catarina. E essa semana, aqui na Assembleia Legislativa, nós também vamos ter a realização de vários eventos, inclusive uma live sobre autismo, que será realizada amanhã pela Escola do Legislativo. A Monique tem mais informações para a gente, né Monique? Isso mesmo. O destaque das nossas redes sociais hoje é o Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. Nós fizemos um post ali nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, arroba Assembleia SC, um vídeo com a participação do médico neurologista infantil, Clay Brites, que ele falou sobre dicas de como identificar o autismo nas crianças, na primeira infância, a importância do diagnóstico precoce e também deu diversas informações importantes e esclarecimentos sobre essa condição especial. E aproveitando, reforçar o convite, amanhã às 19 horas, no Facebook da Escola do Legislativo, que é arroba a escola da Alesc, vai ter essa live com diversos especialistas falando sobre o desenvolvimento de crianças autistas. Então, convido vocês para irem lá, compartilhar e nos ajudarem a divulgar essa informação para que chegue no máximo de pessoas possível. Ok, obrigada, Monique. E o que mais a gente tem para destacar, então, na nossa agenda dessa semana, Gi? Então, nesta semana, daqui a pouco, após o programa Conecta, inicia a audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que vai debater sobre a prática de atividades esportivas, atividades ao ar livre, em tempos de pandemia. A audiência é uma proposição do deputado Fernando Krellin e inicia logo mais com transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também com todas as informações nos nossos canais, na agência, na TV e nas redes sociais da Assembleia. Ok, Giusele, muito obrigada. Boa tarde para todos. Continue nos acompanhando. Boa tarde.